Essas autonomias são fundamentais para que a federação se sustente, como federação, porque o Brasil se autodeclara federativo, mas funciona como um país unitário. Tudo passa pela União. Olá, você está no canal Um Brasil, uma realização da FEComércio de São Paulo. O nosso tema de hoje é reforma tributária. Estamos em meados de 2023 e faço questão de colocar essa data aqui para localizar onde vamos ter, em que período do tempo vamos ter a conversa de hoje aqui no canal Um Brasil, que recebe o professor, doutor Paulo de Barros Carvalho, uma das maiores autoridades da área tributarista do país, autor de mais de 60 livros, parte do debate da discussão da reforma tributária de cinco décadas que aconteceu no Brasil se deu em função do que dizia, do que pensava e do que fazia o professor Paulo. Doutor Paulo, obrigado. É um prazer, uma honra ter o senhor aqui no Um Brasil. O prazer é todo meu. Que bom. Doutor Paulo, acho que eu preciso começar lhe perguntando, depois de cinco décadas, como a gente estava conversando aqui antes da gravação, qual é a sua avaliação do estágio atual da reforma tributária? Ou seja, como eu disse aqui, estamos em junho de 2023, a discussão está tentando se encaminhar para um início de aprovação no Congresso Nacional, mas ainda um debate muito difuso sobre o que vai ser importante mudar no sistema tributário brasileiro. Então, gostaria da sua avaliação. Há duas perspectivas muito importantes. Há dos políticos, as notícias que vêm de Brasília, a partir do presidente da Câmara, do próprio governo, do executivo, e que nos dão conta de uma vontade muito forte de aprovar a reforma. Agora, a reforma é um termo vago, não é? Se modificar algumas vírgulas, tirar uma ou outra coisa, foi feita uma reforma. Então, até hoje não se sabe as proporções dessa reforma. Isso é a visão desses políticos. Eles querem fazer uma reforma e acham, sinceramente, que vão fazer. Vão aprovar uma reforma. Reforma que vai se implantando, que vai se projetar para uma implantação demorada, de alguns anos, etc. Agora, eu vejo isso com muita perplexidade, porque o Brasil tem uma estrutura jurídica muito complexa. Vejo, são cinco ordens de legislações. A ordem municipal, estadual, a ordem da União, a ordem nacional, dos códigos, etc. E a ordem total, que abrange todas essas. Todas essas ordens se entrosando, se interpenetrando, conversando umas com as outras. Assim é a estrutura do Brasil. Com base nessa complexidade imensa do sistema tributário nacional, nós fomos construindo uma experiência enorme, que hoje é respeitada em vários países importantes, de direito tributário importantes. Então, o que me passa, desde logo, pela cabeça, ou pelo coração, quem sabe, seja a perda desse tempo todo, que nos custou uma gigantesca quantidade de trabalho, de luta, de estudo, de pesquisa, etc. Hoje, a experiência brasileira é muito respeitada. Deixa eu interromper o senhor aqui para esclarecer. O senhor está trazendo aqui um ponto importante dessa discussão, que é exatamente toda a história da construção do direito tributário brasileiro, que, pelo que eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, ela não conversa, ela não assessora, ou ela não indica assessorar o novo sistema tributário que se pretende criar. E aí eu quero fazer um contraponto com isso que o senhor está dizendo, com aquele apontamento sobre o que não funciona mais. O senhor está trazendo um lado que é rico, que tem uma história, e que construiu uma credibilidade brasileira, que é todo o arcabouço, essa palavra que já virou moda, do direito tributário brasileiro. Em contraponto a isso, esses fios todos que o senhor chamou a atenção aí das unidades que compõem o sistema tributário brasileiro, sendo apontados como um grande cipoal de fios desencapados, ou seja, onde não é possível mais avançar. Onde é que o senhor veria uma sintonia razoável entre essa complicação, essa distorção extrema apontada do sistema nacional e o valor do que o senhor acaba de nos trazer, do direito tributário? Onde estaria, na discussão da reforma, uma sintonia para esses dois universos? Olha, o sistema constitucional tributário brasileiro, ele tem uma série de expedientes, de procedimentos, para que a sua dinâmica seja assegurada. Então, qualquer problema que nós queiramos ver resolvido no campo do direito tributário, a Constituição tem, indica. Em 1946, o ministro Aleomar Balheiro disse o seguinte, a nossa Constituição tem mais de 100 comandos tributários sobre matéria constitucional, sem comandos constitucionais sobre matéria tributária. Então, vejam com que preocupação. O direito tributário está todo plasmado na Constituição. E a Constituição tem todos os meios de resolver. Qualquer fio desencapado, como você mencionou, qualquer distorção, qualquer desvio, etc. Quando eu abro um parênteses para dizer o seguinte, quando assumiu o professor Michel Temer, ele foi meu sorte de escritório, e eu estive em Brasília conversando sobre isso e falamos de uma racionalização dos tributos federais. Eu me lembro do senhor ter proposto, inclusive, começar pelo PIS-COFINS, depois ir para o IPI, fazer uma coisa gradativa, não é, professor? Primeiro, ele disse, Paulo, racionalização não, vamos falar de simplificação, porque eu já conversei com uma equipe aqui que disse que a palavra simplificação, bom, é um problema semântico. A semântica faz uma diferença enorme, não é, professor? E o jurista nada mais é do que o semântico da linguagem do direito. Mas o plano do professor Michel era sensacional, porque era racional. Ele disse o seguinte, a Constituição dá todos os elementos que nós queiramos para fazer a reforma pretendida. Como? Primeiro, a União racionaliza, simplifica, como ele preferiu, simplifica os tributos de sua competência. Não se mexe em competência de Estado, não se mexe em competência de municípios. E feito isso, a União racionalizando os seus, os Estados, quem sabe, racionalizem os seus. E os municípios 5.570 municípios, racionalizem os seus. Agora, ele disse, São Paulo, que eu tive já algumas conversas políticas com governadores e prefeitos, e todos eles sabem de uma coisa que é histórica. Um esforço de racionalização, ele tende a ter uma curva descendente nos primeiros tempos, de adaptação, até que, depois de dois ou três anos, ele vai, se der certo, ele vai reagindo, e aí vai subindo. A curva é assim. E nenhum deles se anima a fazer reforma para o seu sucessor. Então, eles resistem a isso. Na União, não há esse problema. Nós podemos racionalizar e pronto, está racionalizado. Fica o exemplo para os Estados, o exemplo para os municípios. O senhor está fazendo aí uma analogia, eu imagino, por exemplo, com outras regras fiscais do Brasil, em que a União adotou, e depois Estados e municípios passaram a adotar. E é muito bom esse ponto que o senhor traz, porque ele é exatamente um dos outros nós da discussão da reforma tributária, que é sobre a autonomia federativa. A autonomia federativa, ela é apontada como um lado bom sobre as decisões dos municípios e dos Estados, sobre como conduzir as suas contas e a gestão da sua região ali, da sua área. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, criou uma realidade em que o Brasil convive com mais de 400 mil normas tributárias. A questão da classificação, a guerra fiscal, todos os espaços que foram abertos para essa distorção apresentada por muitos especialistas e com a qual a reforma pretende lidar. Então, eu queria lhe ouvir exatamente sobre esse ponto da autonomia federativa, o que o senhor imagina que ela funcione. Quer dizer, a discussão hoje que se dá é no mundo inteiro, onde foi adotado o Imposto sobre Valor Agregado, que é o que está sendo discutido no Brasil, essa noção da autonomia, ela teve um outro sentido. E aqui no Brasil, ela pretende ter ou se manter com os princípios de hoje. Qual a sua visão sobre isso? Bom, eu acho que essas autonomias são fundamentais para que a federação se sustente, como federação, porque o Brasil se autodeclara federativo, mas funciona como um país unitário. Tudo passa pela União. E eu me lembro, quando houve a segunda crise hídrica de São Paulo, que era governador, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele convocou os técnicos, que era um assunto de urgência, e os técnicos fizeram um trabalho excelente que levou um mês. E pronto. Aí ele anunciou, está pronto o projeto para solucionarmos de vez com esse problema hídrico aqui em São Paulo. E ele estava seguindo com os técnicos para Brasília. Eu achei esquisito. Você está pronto. O Estado de São Paulo é o Estado mais rico da União, da federação. E para que ir à Brasília para buscar a proveste da presidente Dilma? Ainda hoje, é tudo assim. Todos os anos, há, digamos assim, aquela carreata dos prefeitos, todos com o chapéu à mão, para pedir favores à União. Vejam, desde a instauração da República no Brasil, houve uma resistência muito grande por parte dos coronéis, dos barões do café, etc., porque eles queriam manter as suas regiões sob o seu controle. E isso foi dificultando a vida republicana e a vida da federação, porque de um lado, os interesses regionais, de outro, os interesses centralizados na União. até que no dia 10 de dezembro de 1937, o Getúlio fez a queima das bandeiras. No dia da bandeira, ou para comemorar o dia da bandeira, ele convocou todos os governadores e fez uma fogueira grande num tacho enorme e todos ao som do hino da bandeira vinham com a sua bandeira e punham ali no fogo. E também com os hinos dos seus estados. São Paulo tem o seu hino e então vejam, o que era aquilo? era a consagração do Estado Único representado pela União que depois tomaria as providências, ajudaria com os repasses que tem uma história triste no Brasil também, que é isso mesmo de negociação política. Sim, os repasses que a União faz, o que ela arrecada para estados e municípios. Mas como é que o senhor acha que esse processo vai ser prejudicado ou ser piorado do ponto de vista tributário? De uma forma muito simples. O que assegura a autonomia dos estados e dos municípios são as competências tributárias. É com isso que eles arrecadam dinheiro e implementam os seus recursos nos assuntos do seu interesse. O que acontece? Essa autonomia tem que ser preservada, senão a federação se desfaz, se dissolve. Por quê? Porque a federação, dizem os constitucionalistas e os teóricos gerais do Estado, que a federação é um modo mais eficaz para atingirmos o valor da democracia em países de grande extensão, como é o Brasil. que as regiões são nitidamente diferentes, etc. Vem uma reforma tributária que propõe imposto único ou únicos, dois ou três, não tem sentido. Então, o Brasil que assuma, diga, olha, agora nós não seremos mais uma federação, nós teremos um Estado único, que não é vergonha para ninguém. a China é um Estado único, a China e a segunda potência, agora tem lá os seus problemas, não vamos entrar neles. Professor, deixa eu lhe perguntar aqui, nós estamos caminhando ali pelo labirinto da discussão da reforma tributária e tem um ponto que eu não posso deixar de tratar com o senhor, que é exatamente a divisão do debate sobre quem atacar primeiro. de tudo que eu acompanho há 30 anos da reforma tributária, menos um pouco que o senhor, a tributação sobre o consumo sempre foi apontada como a pior coisa do sistema brasileiro e é ela que está no foco da atenção das propostas de emenda à Constituição que estão em debate no Congresso Nacional. Mas já há um movimento muito forte cobrando, inclusive pela desigualdade brasileira e por tudo que caminhamos nos últimos anos cobrando que seja feita em paralelo a reforma também sobre a renda e sobre o patrimônio para diminuir a regressividade do sistema brasileiro. Como é que o senhor avalia essa decisão de atacar primeiro o problema do imposto do consumo via simplificação ou da forma como está colocado e num segundo momento tratar de renda, patrimônio e salários ou fazer tudo ao mesmo tempo? Bom, fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer nada é a mesma coisa. Não vai acontecer mesmo. Isso eu até assino embaixo. Por quê? Porque nós sabemos como caminham as nossas decisões políticas e como elas são executadas. Para assumir responsabilidades, ninguém ninguém vai se queimar ou ver diminuir a sua arrecadação. Num tostão que seja. Então, fazer tudo ao mesmo tempo eu já excluo. Isso seria um absurdo. Uma utopia e algo assim eu acho até ineficaz. Não, e mais do que isso algo até ridículo em termos de proposta. Quem conhece o sistema brasileiro e outros sistemas também para fazer tudo ao mesmo tempo virar de cabeça para baixo? Já pensou pegar essa experiência que hoje é forte, é substanciosa, é criativa e dizer olha, não se fala mais que não há razão mais para falar com essas modificações. Mas o senhor concorda, por exemplo, com a prioridade focada no consumo? Eu acho que é plausível e inclusive é recomendável que se mexa no consumo. Mas que se mexa com muito cuidado, com muita delicadeza e pontualmente no consumo e pronto. E veja o que acontece. Eu sou a única reforma que eu faria é deixar que o sistema pela sua dinamicidade vá resolvendo todos esses problemas naturalmente acionadas as expectativas, os instrumentos de expectativa que ela nos oferece. Então, eu começaria nesse ponto naquele fazer uma reforma vamos chamar de reforma que é o nome que está consagrado aí. A reforma seria sequencial. e bem de mansinho. Porque nós sabemos que vai haver uma confusão. Eu vejo tudo de cabeça para baixo. Se quiserem mexer em dois ou três pontos que seja. Mas como fazer então, professor? Não faz reforma? Não faz mudança? Ou faz só desse pouquinho? Avalia lá na frente e depois segue em frente? Essa seria a sequencial. A sequencial. O Brasil estaria em reforma. Pronto. Só que é fazendo aos pouquinhos e vendo o que dá. Vendo o que dá. Qual a resistência que o senhor acha que existe hoje para fazer isso? Fazer uma reforma sequencial? É que todo mundo quer ser o pai de uma reforma entre aspas. Entendeu? E o presidente da Câmara já anunciou que faz questão etc. Os deputados nem estão aí. Nada foi discutido. Eu falei sobre isso. Inclusive, olha, os princípios, as bandeiras da reforma seriam essa simplificação, a eficiência. Eficiência? O que é eficiente? E o que não é? Quem é que vai avaliar isso aí? A arrecadação que não é valor nenhum. É o resultado. A uniformização que é um absurdo quando nós estamos lutando no mundo todo pela igualdade dos diversos. E a neutralidade o que é também? Essas são as bandeiras da reforma. De modo que eu noto que você está um pouco também perplexa com essas. com essa minha observação? Não, não é perplexidade, não. Professor, sabe o que é? É um pouco, talvez, a minha geração e a minha geração de jornalismo, então, a gente conviveu muitos anos com o tema da reforma tributária e existe, acho que é coletivo, um sentimento de que o sistema que está enruiu não é nem pelo mérito de uma proposta ou outra, mas que o Brasil precisa de alguma forma do ponto de vista do ambiente de negócios, do investimento de longo prazo, da produtividade, da economia, o Brasil precisa enfrentar esse manicômio tributário, como chamam e tal. Então, não é, a minha perplexidade não é sobre a crítica, é mais uma preocupação sobre qual é a saída, então. Temos um problema, acho que sobre isso há consenso. Temos um problema, isso há um consenso. Então, qual a saída? A saída é compor uma comissão, veja que é uma saída tradicional para quem não quer resolver o assunto imediatamente. Uma comissão, não há juristas nessa, não há. E essa comissão vai apreciar esses aspectos, porque no momento em que se disser a Federação Brasileira está rendida, ela não é mais, não é mais, os assuntos importantes são todos resolvidos pela União. Nesse momento vem um imposto único, é um absurdo. Primeiro, não há exemplo no mundo, e que seja um imposto único em três modalidades, etc. Aí vem o repasse, o repasse tem uma história muito triste e feia no Brasil. Que é a divisão do bolo. Exatamente. Na hora de fazer o repasse, que é um direito constitucional, ou vai ser, já existe um repasse. Aí vem as negociações políticas. Bom, isso é um direito que o senhor prefeito tem, o presidente da República falando com o prefeito, que o senhor tem, então, isso vai ser cumprido. Agora, eu gostaria que fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse aquilo outro. Principalmente quando os partidos são diferentes. O voluntarismo, o senhor fala, na decisão? O repasse, atrasa com o repasse, o repasse fica condicionado a isso, aquilo. Como disse o governador Caiado, ele não quer viver de mesada, ele disse, eu não quero viver de mesada. Agora, mesada de quem? Da união. Mas a união é a união dos estados, os estados que têm autonomia. só a constituição pode determinar o que façam os estados ou que se modifiquem. E, olha, o estado é muito, muitíssimo mais forte em termos políticos, em termos jurídicos e em termos, em termos o que? Econômicos. econômicos nem se fala. Olha, doutor Paulo, a gente tem tanta coisa para conversar ainda, lhe ouvir é um prazer, porque a gente vai passeando pela história e vai costurando muita lacuna da compreensão de como funciona esse país, mas a gente tem que terminar pelo tempo da entrevista. Acho que nós vamos ter que pedir para o Brasil voltar aqui para a gente continuar essa conversa. depois que andar um pouco a reforma para lhe ouvir novamente, nós conversamos com Paulo de Barros Carvalho, professor, doutor, um dos maiores especialistas no direito tributário, na área tributária brasileira, conversando sobre a reforma tributária no Brasil. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a simpatia da sua presença e das suas perguntas e estou a se estarem sempre às ordens. Que bom. Muito obrigada. 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 Obrigada.